Oi, boa noite. Antes de começar o show do Tarcísio, eu queria dar dois avisos. Um aviso para a turma de matriculada e os colegas são matriculados no curso da pós-graduação. Passará aí duas listas de chamada, duas listas de presença, uma mais geral para todo mundo e tem uma lista específica para quem está matriculado na disciplina. Eu enviei para vocês anteontem, a partir da lista de e-mails que me foi enviada pela Secretaria da Pós, enviei uma mensagem com o programa do curso, cronograma, modos de avaliação e tudo. Então, quem não recebeu, depois podia me passar um e-mail para que eu possa providenciar o envio desse programa. Meu e-mail é lucianom.ufmg.br É importante vocês receberem esse programa porque lá tem a indicação de como será feita a avaliação, data de entrega de trabalhos e etc. Está ok? Então, qualquer dúvida pode me passar e-mail, eu mantenho a interlocução com vocês por esse e-mail. O segundo aviso é para a turma da graduação, que tem aula comigo. Então, nós vamos ouvir a conferência da professora Ana. Então, em seguida, nós vamos para a sala de aula, ali em torno de 9h15. Então, a gente assiste um pouquinho dos debates. E em seguida, 9h15, eu espero vocês na... 9h15, eu espero vocês na sala de aula. Está bom? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa segunda conferência do Seminário 2013 do nosso projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, que este ano tem como tema Educação, Trabalho e Renda. Bem, nós estamos aqui, mais uma vez, no auditório da Faculdade de Educação e também, mundo afora, através da rádio WebFai, que, neste momento, passa a transmitir a conferência para aqueles que não puderam vir ao auditório e estão nos ouvindo pelo computador, através da rádio WebFai, coordenada pelo professor Wemerson de Amorim, que está lá no estúdio, como sempre, desde 2007, apoiando o nosso projeto. E para você que está em casa, você também poderá participar enviando perguntas, fazendo perguntas, através do telefone 3409-5318. 3409-5318. E, dando continuidade também ao movimento que nós iniciamos na primeira conferência, também estamos transmitindo a conferência pelo Justine TV no seguinte endereço. E vocês aqui, peço que anotem também para divulgar e, na eventualidade de não poder vir ao auditório, agora com a transmissão também pelo Justine TV, que tem este endereço. Justine, J-U-S-T-I-N de nada, ponto, tv, barra, Fai, F-A-E, underline, U-F-M-G. Justine, ponto, tv, barra, Fai, underline, U-F-M-G. Como sempre fazemos, vocês receberam um número na entrada e, ao final da conferência, dos debates, nós faremos o sorteio de vários livros da coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil. Já temos 17 livros nesta coleção e pelo menos mais três serão lançados agora no mês de maio no Congresso Brasileiro de História da Educação em Cuiabá. Também, como sempre, convidamos a vocês a ouvirem e a participar e a construir conosco o nosso programa de rádio na rádio FMG Educativa toda segunda-feira das oito às dez da noite ao vivo. Segunda-feira que vem entrevistaremos a coordenadora do Sindhute, professora Beatriz Serqueira, sobre o movimento dos professores da Rede Estadual de Minas Gerais neste semestre em continuidade ao movimento de 2012. O que será que os professores estão organizando para o diálogo, se assim podemos dizer, com a Secretaria de Estado de Educação e o governo de Minas Gerais. Então, é a nossa convidada para a segunda-feira próxima, professora Beatriz Serqueira. E mais um convite, especialmente, pedimos a vocês que divulguem entre os colegas, professores e professoras de Educação Física. Nosso grupo de estudos de Educação Física Escolar promove agora dias 8, 9 e 10 de maio o sexto seminário do PRO-EF, que é este grupo de estudos, né, Pro-Educação Física Escolar, cujo tema é Educação Física para quê e para quem. Inscrições abertas, já selecionamos, 58 trabalhos foram aprovados para apresentação, no formato pôster, no formato relato de experiência e também no formato de comunicação oral. Então, vocês, certamente, têm colegas da área de Educação Física, pedimos que divulguem e, se precisarem, eu envio todo o material de divulgação virtual para vocês. A página é PRO-EF, P-R-O-E-F-E, PRO-EF, ponto, a sigla da Escola de Educação Física, que é uma coisa, né, E-E-F-F-T-O, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, as iniciais, E-E-F-F-T-O, ponto, UFMG, ponto, UFMG, ponto, depois posso escrever. Bem, um outro convite, ainda vocês podem participar do segundo e último dia, amanhã, deste belíssimo seminário Arquivos, Bibliotecas Especializadas e Museus Universitários, organizado aqui pelo Centro de Pesquisa, Memória e Documentação da FAI. Professor Luciano Mendes é um dos coordenadores deste centro e amanhã, sexta-feira, às oito e meia da manhã, temos a mesa redonda com centros de memória, né, então, centros de memória dialogando com experiências afim. Temos a presença da professora Carla Chamon do Centro de Memória do Cefete, Minas Gerais, da professora Carolina Galzerani, do Centro de Memória da Unicamp, da professora Rita Marques, do Centro de Memória da Escola de Enfermagem da UFMG e com a coordenação da professora Verona Segantini, da Escola de Belas Artes da UFMG. É porque eu estou reclamando que ficou faltando a representação do Centro de Memória da Educação Física aqui, mas fica para a próxima, né. Então, amanhã, oito e meia da manhã, vai ser naquele auditório Luiz Pompeu no corredor central da FAI, não é. Então, vocês também podem pegar este prospecto lá na entrada. Receberam esse popcard com as conferências desse semestre. Pedimos que levem não apenas para vocês, mas peguem quantos forem necessários para divulgar entre os professores e as professoras, porque ainda temos a conferência de maio com o Patruz Ananias e de junho com o professor Juarez Dairel aqui neste auditório. Recados dados. Então, agora, com muita alegria, vamos acolher a professora Ana Maria Hermeto Camilo de Oliveira. Aplausos Ana Maria Hermeto possui graduação em Economia aqui pela Federal de Minas, e também o seu mestrado e o seu doutorado em Demografia foram realizados aqui na UFMG e ela é, depois de ter sido aluna de graduação de mestrado de doutorado, hoje ela é professora adjunta aqui, já é associada. ó, vamos atualizar o látice. Então, da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG com uma larga experiência na área de Demografia Econômica, Economia Social e Métodos Quantitativos com ênfase em Estratificação Social, Avaliação de Políticas Públicas e Microeconometria Aplicada e é também Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico UCNPQ. Bem, é nossa convidada de hoje para explorar conosco este tema Educação, Trabalho e Renda. Tivemos a presença um mês atrás do professor Miguel Arroio falando de uma perspectiva da educação, agora vamos então explorar, conhecer, acompanhar o pensamento da Ana Maria Hermeto deste lugar importantíssimo também que é o da economia. Então, com prazer, Ana, por favor. Bom, é com muita satisfação que eu aceitei esse convite e estou aqui nesse seminário para apresentar hoje uma parte do trabalho que a gente vem conduzindo há algum tempo. Eu tive que fazer escolhas, na verdade, o tema é amplo, vocês vão ver no que eu, da forma que eu trato, e eu fiz algumas escolhas que eu vou mostrando para vocês. a ideia é tratar do ponto de vista de fato da economia da educação, da demografia da educação, tratando a educação como um insumo para os nossos resultados econômicos. Na verdade, aqui eu não vou tratar a educação como resultado, mas vou tratar de resultados econômicos de trabalho e renda. Então, explorando essa relação entre educação, trabalho e renda. Todos os meus trabalhos têm uma ênfase, vocês viram, pelo currículo, enfim, muito quantitativa. Eu não vou fazer uma apresentação extensiva quantitativa, mas fiz uma exploração de dados a partir de alguns trabalhos que eu já venho conduzindo há algum tempo e atualizei usando os dados do censo demográfico e explorando essa potencialidade desses dados e os possíveis desdobramentos. É muita satisfação para mim sempre falar para um público que não é exatamente da área de economia, exatamente porque muitas questões para nós ficam pouco explicadas e esse diálogo é que eu a partir desse diálogo é que a gente consegue explicar muito das relações que a gente encontra, tentando entender de fato os conceitos de educação. Eu vou tratar a educação e escolaridade aqui de forma intercambiável, vocês vão ver. Enfim, é isso. Eu atualizei bastante os dados com os quais eu já venho trabalhando há algum tempo, como eu disse. Essa é uma linha de pesquisa financiada pelo CNPq, minha, que já teve dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografias, bolsas de iniciação científica desenvolvidas nesse hábito. Eu pesquei alguns resultados diretamente dessas produções, mas eu tentei trazer alguma coisa mais inédita hoje, de fato. Eu vou passar para lá e vou falar de pé lá. se você quiser tirar. Tá. Não, isso aqui é princípio. Tá bom, sim. Vamos ver. Obrigada. Tá, tá ótimo. Bom, então, a ideia aqui, como eu já comecei a dizer, é sair um pouco do lugar comum. Vocês já devem saber, e toda essa literatura na área de economia da educação, ela trata de modelos, os modelos de oferta, o que a gente chama de modelos de oferta para o mercado de trabalho, quer dizer, as características educacionais tidas como elementos com os quais os indivíduos se ofertam no mercado de trabalho. Bom, o mercado de trabalho, ele é composto de oferta e demanda, e procura por trabalho. A maioria dos estudos, tradicionalmente, desde de Geirbecker e estudos neoclássicos, eles vão tratar muito, não digo exclusivamente, mas em grande medida, os chamados modelos de capital humano, de educação, tratando a educação como uma característica inata, inata não, adquirida, obviamente, mas com a qual o indivíduo se oferta, se oferece ao mercado de trabalho. E isso como dado, quer dizer, um investimento em educação para se obter um retorno no mercado de trabalho, tratando exclusivamente, como eu já disse, do lado da oferta, independentemente de onde esse indivíduo vai se inserir e onde, o que eu digo, é o espaço, de fato, de trabalho dessa pessoa. E é nesse sentido que eu começo dizendo que a minha motivação é, de fato, uma crítica a esses modelos de realização desse tipo neoclássicos que não consideram restrições sociais, estruturais e características econômicas, de fato, que vão determinar essa demanda por trabalho. Bom, versões que a gente trabalha, também mais clássicas, mais da década de 50, 60, a partir de lá, são, dizem respeito a uma economia dual e de segmentação do mercado. Quer dizer, todo o intuito nosso e toda a motivação da minha pesquisa é tentar entender desigualdade. desigualdade no mercado de trabalho, desigualdade social como um todo. E aqui é uma parte dessa pesquisa, então, de estratificação social. E a conexão que eu vou tentar fazer ao longo dessa exposição é tanto a essa ideia da incorporação da demanda no mercado de trabalho, quanto a ideia dessa diferenciação e desse ajuste possível ou não no mercado de trabalho e na oferta e demanda diferencial segundo raça e gênero. Quer dizer, trazendo algumas dimensões da diferenciação social, da estratificação social no Brasil, nesse caso, para a discussão. Quer dizer, a ideia de que mulheres e negros não estão em desvantagens somente devido a essa deficiência em capital humano. não porque tem menos escolaridade, na verdade, as mulheres têm maior nível de escolaridade há algum tempo, negros ainda têm uma escolaridade mais baixa, não vou tratar aqui de qualidade da educação nesse sentido, vou, em algum momento, fazer referência à qualificação, mas não à qualidade, tendo, como eu já disse, consciência dessas limitações e do que eu posso aprender também com essa discussão mais profunda sobre educação. Bom, mas, voltando aqui, a ideia não é discutir a desigualdade de gênero e raça, não só devido a uma desigualdade educacional de oferta, mas a sua alocação a mercados de trabalhos chamados secundários, essa é a teoria do mercado de trabalho dual, e de segmentação do mercado que hoje a gente traz para discussão desde a década de 80, na verdade, do mercado informal, da informalização, eu vou falar um pouco sobre isso também. Bom, mercados de trabalhos secundários são aqueles que oferecem piores remunerações e menores oportunidades de promoção. Bom, dentro dessa ideia, o conceito que eu vou trabalhar hoje aqui, esse conceito está em inglês, não que eu goste de usar palavras em inglês, é porque, na verdade, nesse caso, eu já utilizei algumas traduções para esse termo, e eu vou explicar aqui o que é, vocês vão ver que em cada contexto uma tradução fica mais adequada. Na verdade, aqui o matching que eu estou tratando é exatamente o matching entre escolaridade formal, nível de educação adquirido, formal, realizado, e um nível de educação que as ocupações exigem. Então, eu trago a oferta pelo nível de educação formal adquirido pelos indivíduos e o lado da demanda pelo nível de educação exigido pelas ocupações. A gente diz que há um matching ou uma compatibilidade ou um casamento uma combinação de escolaridade exigida pela ocupação e escolaridade ofertada pela ocupação. Então, a ideia do matching é exatamente esse matching, quando eu digo aqui um matching das características do indivíduo e do posto de trabalho, se a gente quer generalizar de uma forma maior. Bom, o contrário do matching é o mismatch, é o descasamento, é a incompatibilidade entre educação e ocupação. É essa terminologia que a gente usa. Então, a ideia de que existem restrições de acesso a determinados postos de trabalho e que nem o nível de educação formal seria capaz de superar. Bom, mais que isso, esse acesso à estrutura ocupacional não é universal devido a um processo de discriminação no mercado de trabalho. Eu vou tratar desse conceito de discriminação um pouquinho mais para frente. Ou porque essas características não são preenchidas pelo trabalhador. Nesse caso, seria uma subescolarização. Eu trato aqui de uma qualificação para a ocupação como um dos aspectos para a entrada e promoção no mercado de trabalho. E cada vez isso é mais importante. Bom, aqui eu só vou fazer um parêntese. Também não tratei disso extensivamente aqui em outros trabalhos. Eu já tratei disso, que é a questão demográfica de fato. Que é a questão do envelhecimento populacional e das características que mudam nessa oferta dessa força de trabalho agregada. Aqui eu não vou fazer uma análise agregada, mas a discussão que está como pano de fundo é exatamente essa. Com o envelhecimento da população, estreitamento da pirâmide etária, enfim, a gente passa a ter um processo diferente, tanto de escolarização quanto de inserção e manutenção no mercado de trabalho. Então, não ignorando todas essas questões demográficas, essas questões que a gente chama questões de coorte, que são entradas de coortes cada vez menores no mercado de trabalho, quanto a questão de ciclo de vida. Eu não vou tratar também dessa desigualdade ao longo do ciclo de vida. Eu fiz uma análise, claro, separada para os jovens de 15 a 24 anos, que é como a gente trata essa entrada, esse ingresso no mercado de trabalho. Toda a minha análise aqui que eu vou apresentar para vocês foi feita para indivíduos de 25 a 64 anos de idade. Esses cortes podem, em alguns outros trabalhos, já usei 59. O fato é que, quando a gente vai para uma análise multivariada, tudo isso é controlado. Não vou mostrar nenhuma análise multivariada aqui, vou fazer só uma análise descritiva, mas só para não já adiantar que tudo isso é levado em consideração quando a gente começa a analisar essa ideia. Bom, então, eu traduzi e na maior parte aqui, vocês vão ver que eu traduzo esse mismatch como incompatibilidade entre educação e ocupação. E é claro que quando a gente pensa nisso, eu vou falar primeiro das teorias que estão por trás, das formas de mensuração de incompatibilidade e mostrar alguns dados para vocês. Essa é uma discussão muito grande nos países desenvolvidos, muito grande. Artigos das revistas de economia e da educação desde a década de 70 já tratam dessa questão de sobre-educação, que é os indivíduos se escolarizam muito, mas as ocupações exigem menos escolaridade. Quando a gente tem uma elevação geral do nível de escolaridade, ocupações de nível manual vão passar a ser exercidas por essas pessoas com esse nível de escolaridade. Qual a consequência disso? É um pouco nessa linha que é feita essa discussão para os países desenvolvidos. No Brasil, hoje em dia, embora eu vá mostrar para vocês que há características de sobre-educação em alguns casos, e é essa discussão que a gente vai fazer, o que se observa nesse processo de aquecimento da economia e de baixíssimas taxas de desemprego é exatamente o contrário. É uma sub-educação, ou seja, pessoas com um nível de escolaridade mais baixo exercendo ocupações que exigiriam um nível de escolaridade mais alto, exatamente porque a demanda por essas ocupações de nível de escolaridade mais alto está muito aquecida. A procura por essas ocupações está muito aquecida. Então, as pessoas passam a se integrar, a se inserir nessas ocupações. Essa é uma discussão que a gente até já conversou no Ministério de Desenvolvimento Social, algumas pessoas que nos chamaram para conversar sobre isso, que a ideia dessa complementaridade entre essas pessoas sub-educadas e os programas de qualificação profissional. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, uma questão de política que a gente trabalha e uma política de trabalho, política de treinamento, qualificação profissional é tratada como uma política ativa de trabalho. E a identificação desse potencial, desse público-alvo para essas políticas é hoje começado a ser tratado, porque essa é uma grande dificuldade, quando vai se pensar a política de qualificação profissional, mas quais cursos, onde há demanda. Na verdade, a gente pode olhar onde há demanda, mas a gente pode olhar essa deficiência da oferta também. E é um pouco essa discussão. A questão da sobreeducação e, enfim, todas essas discussões ocupacionais na economia são tratadas, por mais que a gente, e eu sempre questionei muito isso, tratando com um viés um pouco mais sociológico, mas na economia, estritamente, se trata, a gente trata dessas questões de inserção ocupacional, desses desequilíbrios, desde que eles afetem a renda. alguns dizem, bom, mas qual a importância de se estudar isso se, ao final, os salários são todos iguais? Não importa se há sobre subescolarização ou se as pessoas estão adequadamente ou são compatíveis com as ocupações, se não há nenhuma consequência sobre renda. Essa é uma visão. Aqui, nesse caso, a gente se resguarda porque há grandes diferenças. essa ideia da incompatibilidade entre ocupação e educação e esse é o ponto que eu quero fazer com vocês, leva a grandes desequilíbrios e faz com que essa desigualdade de renda no Brasil que vem caindo na década de 2000 tenha um teto, na verdade, um piso, não um teto, mas um limite para a queda. Esse é o ponto que eu insisto há anos que é essa questão da inserção ocupacional. e é esse o ponto que eu vou insistir com vocês hoje aqui também. Bom, eu, em algum momento pode ficar repetitivo aqui os slides porque eu acabei falando um pouco antes essa ideia da difusão de implicações sobre a renda do trabalho, desse mismatch, esses schooling mismatch, essa escolaridade, esse mismatch, esse descasamento entre escolaridade, entre educação e ocupação, como já disse em algumas traduções possíveis. Alguns dias ainda, essa é possível, falta de sincronia nessa relação entre sistema educacional e mercado de trabalho. Volto a dizer, essa discussão é uma discussão iniciada nos países desenvolvidos onde o nível de escolaridade já é muito alto. Nós estamos nesse processo. Vocês sabem disso melhor do que eu. Bom, duas tendências gerais, então, caracterizam essa associação entre sistemas de educação pensados de forma ampla e o mercado de trabalho e os mercados de trabalho. Primeiro, esse aumento da oferta de trabalhadores de indivíduos mais escolarizados. Aqui a gente pode pensar prospectivamente para o Brasil um pouco nesse sentido. A gente já vem tendo esse aumento da oferta, agora a questão para o Brasil é o quanto esse aumento da oferta de trabalhadores mais escolarizados contribui para a diminuição da desigualdade. Esse é o ponto. Se não contribui é porque tem alguma coisa que está impedindo e é exatamente esse o nosso ponto. Bom, uma outra tendência geral e essa é uma discussão grande dentro dessa literatura também, que é o aumento das exigências de qualificações dos trabalhos. Ou seja, as ocupações, elas próprias, dados os avanços tecnológicos, passam a exigir um nível de escolaridade mais alto. Essa é uma discussão grande, eu não coloquei aqui, mas que a literatura dessa área faz, que é exatamente isso, quer dizer, é sobre educação ou de fato não é porque a ocupação ela é dinâmica e os requerimentos educacionais passam a ser maiores nas ocupações específicas educacionais e de qualificação como um todo. A gente trata características ocupacionais e eu gerei uma base de dados para alguns trabalhos anteriores que são exatamente esse nível de escolaridade exigida. Volto a dizer, o debate é como tratar esse nível de escolaridade exigida e preocupação se ele não é estanque, se ele é dinâmico, se ele varia ao longo do tempo. Então, esse é um debate grande, eu não vou tratar especificamente dele, vou mostrar formas de se mensurar e como a gente vem tratando essas informações. Bom, embora então o primeiro olhar, deixa eu voltar aqui, sobre essas duas, essas duas tendências, pareça com que elas se encaixam, quer dizer, tem uma exigência maior de educação, mas por outro lado também tem uma força de trabalho mais escolarizada, não é isso? Bom, mas há um desajuste, quer dizer, então, à primeira vista, parece que essas duas tendências seguiriam na mesma direção, mas há um desajuste dessas competências, há ainda, e sempre nessas últimas décadas para as quais a gente tem dados, a gente verifica isso, e isso é verificado nos outros países também, com essas consequências econômicas que eu já mencionei. Então, esses descasamentos entre educação e ocupação, ou seja, vou só repetir, porque esse é o conceito que eu vou tratar o tempo todo, educação realizada e educação exigida, quando a gente vê propagandas dizendo, bom, essa ocupação exige ensino médio, isso é dado pelo mercado, a CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, eu vou falar um pouquinho sobre ele depois, ele faz esse estudo também, e vai se atualizando ao longo do tempo, então não é fixo esse nível de escolaridade, de experiência, de exigência de força física, de competências e habilidades cognitivas, habilidades de comunicação, enfim, tudo isso é tratado nessa caracterização dessa dinâmica ocupacional. Bom, então, esses custos econômicos, eu já tinha dito, primeiro, uma perda de recursos em trajetórios de escolaridade às vezes desnecessárias, se você é sobrescolarizado, porque você vai ter uma perda salarial, vou mostrar, mas também os custos inerentes ao não se cumprir, esse potencial, e aí pensando de uma forma mais macroeconômica, esse potencial, coloquei potencial econômico da economia, bom, esse potencial da economia, devido a essa falta de capital humano adequado. Estou discutindo de forma mais teórica. Como eu já disse, no mundo desenvolvido a tendência de sobreeducação e essas evidências de impacto salariais. Bom, aqui eu vou falar mais um pouco. Diferenciais substanciais de gênero e raça, vou falar adiante, mas esse é um ponto fundamental, quer dizer, nenhuma dessas dimensões do mercado de trabalho atuam isoladamente. A gente tem um descasamento entre educação e ocupação, mas isso é diferencial por gênero, por raça, por local de residência, se a pessoa reside na área urbana, na área rural, em regiões do país, segundo o setor de atividade que a pessoa está inserida, se ela está no setor de serviços, se ela está no setor da indústria, segundo o tipo do que a gente chama posição na ocupação, que a gente vai diferenciar ocupações de nível alto, médio e baixo, separando os domésticos, sempre, vou mostrar aqui para vocês, então isso está incluído na análise também, e toda essa discussão, enfim, desdobramentos disso, são muitos. Deixa eu voltar aqui, então essas diferenças substanciais de gênero e raça são as que eu vou enfatizar. Mas esses impactos salariais, quais são as evidências e quais são esses fatos estilizados? Controlando pela ocupação, os sobreeducados estão em melhor situação, ou seja, quando a gente olha para a mesma ocupação, se eu olho para uma ocupação, vamos supor o secretário, se eu olho para essa ocupação, os sobreeducados, como eles têm um nível de escolaridade mais alto do que os seus colegas, em média, vejam que em média, eles vão ganhar mais. Bom, se a gente faz o raciocínio contrário e pensa, bom, dado o nível educacional, vamos supor, ensino médio completo, os sobreeducados estão em pior situação do que os subeducados. Ou seja, por quê? Porque eles estão em uma ocupação que remunera pior. Então, são os dois lados da história, a gente pode olhar para os dois lados da história e é por isso que eu falei com vocês, a gente, quando a gente faz as análises mais quantitativas, a gente trata controlando por um e por outro e faz uma análise multivariada. Bom, essa evidência última que eu acabei de falar e é nessa que a gente aposta e controla, então, é como se a gente dissesse, olha, dada a ocupação, eu quero entender essas diferenças, ao contrário, desculpa, dada a escolaridade, eu quero entender essas diferenças de renda. O que é isso? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pega, bom, as pessoas, se a gente olha para o mercado de trabalho como um todo, que tem ensino médio completo, por que todos não ganham o mesmo salário? Por que há diferenças salariais entre eles? Uma das explicações é essa, inserção ocupacional em uma ocupação que não exige essa escolaridade. como eu já falei das outras aqui, as outras dimensões são colocadas. Bom, essa ideia de que não é só o nível de escolaridade que garante o salário, ela não se encaixa nesse arcabouço da teoria do capital humano. É uma teoria neoclássica de capital humano, que eu já falei com vocês no início, que os recursos do lado da oferta, eles são pressupostos para explicar esses resultados salariais. segundo eles, dadas essas características, os salários seriam alcançados, a renda do trabalho seria alcançada. Só repetindo aqui, não somente essas variáveis de oferta, mas a alocação também importa. Como eu já falei, setor de atividade, informalidade, e aqui também sem discutir a questão das firmas, porque há uma discussão grande também, que existe um mismatch e aí olhando uma incompatibilidade, olhando para cada empresa, como se cada empresa tivesse uma política de contratação, etc. Possível trabalhar essas bases de dados usando os dados da RAIS, do Ministério do Trabalho. Bom, então deixa eu falar agora um pouquinho de formas de mensuração. Como que a gente define a educação exigida pela ocupação nos nossos trabalhos lá? Um é o que é chamado, uma das formas é chamada de job analysis, é análise do trabalho. Análise do trabalho são especialistas que, tendo em vista as tarefas exercidas por aquela ocupação, definem, estudam a escolaridade que é necessária para o exercício daquela ocupação. Eu coloquei aqui CBO, porque, na verdade, o Código Brasileiro de Ocupações, ele tem uma parte que é feita sim. E eu posso dizer porque eu participei desse processo dos dois lados. Tanto como analista, como quanto autoavaliação do trabalhador, que é o próximo ponto. Como fazendo uma autoavaliação da minha ocupação. Então, são esses dois primeiros. O segundo, segunda forma, então, de mensurar é o próprio trabalhador dizendo, bom, para o exercício das minhas tarefas, eu preciso de um dado nível de escolaridade. Como eu já disse, a CBO combina um e outro. A CBO, ela é feita com grupos focais para cada uma das ocupações em que é feita essa descrição da ocupação. E aí, começa com esse grupo focal dos trabalhadores, daqueles ocupados, e eles, dizendo sobre características de escolaridade, experiência, etc., que a ocupação exige. E, por outro lado, depois há uma consistência feita pelos especialistas. Bom, então, essas são as duas primeiras formas. Eu já trabalhei com esses dados, exatamente olhando para a CBO, em cada uma das ocupações da CBO, e mensurando, mensurando não, porque já está lá, quer dizer, extraindo um valor quantitativo dessa exigência de escolaridade para cada uma das ocupações. Aqui, eu já adianto, então, esse ponto que, na minha linha de pesquisa, uma das questões fundamentais, na medida que eu incorporo demanda no mercado de trabalho, são essas características das ocupações. Então, características de tecnologia, enfim, eu vou voltar nisso mais tarde. Bom, a terceira forma de mensuração é a que eu uso aqui, nesse exercício que eu fiz para vocês aqui, que são as correspondências realizadas, na verdade. Aqui é o seguinte, a gente olha para a base de dados e dentro de cada ocupação a gente extrai a média, a mediana e a moda da escolaridade para cada uma das ocupações e aí a gente define a quantidade de escolaridade a partir desse valor. Bom, é um valor único? É um valor, é um intervalo em torno desse valor. Uma maneira simples de fazer é pegar a média e colocar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. Esse é o intervalo de escolaridade exigida pela ocupação. Bom, então, tá bom. Os nossos dados, então, a gente tem escolaridade mensurada, observada de cada um dos trabalhadores e das ocupações também, a gente tem um nível de escolaridade médio requerido, exigido. e foi dessa forma que eu fiz aqui. Bom, um e dois são mais comparáveis, como eu já falei, eles são mais comparáveis inclusive entre países, a gente já fez uma comparação com as classificações da OIT e com a classificação americana, mas menos ao longo do tempo. No caso do três, que é esse, ele muda muito ao longo do tempo, dessa mensuração que é feita observando a base de dados. Bom, esses diferentes métodos de mensuração, e por que a gente insiste nisso aqui? Porque a forma com a qual, e a gente nos métodos quantitativos, quando tem uma ênfase muito grande nisso, quer dizer, a forma pela qual você mensura, você mede, a gente está sempre, né, economista está sempre medindo, transformando em números, e a forma com a qual a gente transforma em números dessas informações que podem ter um caráter qualitativo muito maior, a gente reconhece isso, mas o fato é que a gente precisa de mensurar de alguma forma, elas podem levar a diferentes resultados. Então, isso também está muito claro para nós, e isso é importante pensar, quer dizer, se a gente pensa nesse método de correspondências, que é a cada ano, se a força de trabalho aumenta o nível de escolaridade, sempre a gente vai ter um aumento dessa exigência, porque a gente está olhando para a média, a sobre-educação vai ser muito menor do que se a gente pega uma característica fixa ao longo do tempo, bom, exige-se ensino médio, e é assim, e a gente compara ao longo do tempo, assim, né, então, só pensar dessa forma. Bom, outros fatos estilizados, já falei aqui, sobre educação, discrepância escolaridade, retorno à escolaridade exigida é maior que o retorno à escolaridade alcançada, aí é essa questão da demanda, quer dizer, ocupações que exigem um nível de escolaridade mais alto, remuneram melhor, né, o retorno à sobre-educação é positivo, e a sub-educação é negativo, vou mostrar, controlando pelo nível de escolaridade exigido, ou seja, pela ocupação, isso eu já tinha falado. Bom, aqui são mais fatos estilizados, estou um pouquinho preocupada com o tempo aqui, eu queria ir logo para os dados que eu estimei, porque tudo isso aqui que eu estou falando, esses fatos estilizados, a gente vai acabar vendo nos dados que eu calculei, quer dizer, os retornos à sobre-escolarização são menores que o retorno à escolaridade exigida, já tinha falado, capital humano também já tinha falado. As explicações teóricas, eu já falei também um pouco, a gente subdivide, aqui são explicações teóricas para o matching e para o mismatch, uma das linhas é a linha de busca e matching, é o searching matching, que são esses atritos associados ao processo de matching, nessa busca por trabalho, a teoria do capital humano que eu já mencionei, e aqui pensando que o trabalhador pode acumular habilidades que permitam que ele se mova para um trabalho melhor mais tarde na carreira, vou falar sobre isso depois, e esses modelos de designação ou atribuição com essa importância da demanda no mercado de trabalho que é muito a linha com a qual a gente trabalha aqui. Bom, diferenciais de gênero e raça, vou só introduzir essa dimensão, montei alguns slides tratando disso, a maioria dos meus trabalhos são sempre com essa divisão de gênero e raça, também simplificadora, dado o limite dos dados, das significâncias estatísticas dos dados, homens e mulheres, brancos e negros, juntando na categoria de negros, eu sei das limitações, pardos e pretos, autodeclarados, assim, pelo IBGE, pelas pesquisas do IBGE. Bom, então, qual é a pergunta aqui, o que está por trás é esse impacto dessa incompatibilidade sobre os diferenciais de renda do trabalho, nesse caso, por gênero e raça. Bom, as mulheres tendem a ter mais educação formal, elas estão muito mais sobreescolarizadas do que os homens, isso há muito tempo, eu vou mostrar os dados para 2010, esse processo de incompatibilidade tende a contribuir cada vez mais para esses diferenciais. Bom, se a escolaridade das mulheres está maior e isso não se reflete diretamente no diferencial de renda, essa é a pergunta, e a incompatibilidade é um dos aspectos importantes. Da mesma forma, por raça, por raça é um processo ainda um pouco mais incipiente, porque o nível de escolaridade dos negros ainda é mais baixo. Bom, já falei sobre isso, economia da educação, demanda por trabalho. Aqui, só quando a gente começa a introduzir gênero e raça, a gente introduz também outras vertentes teóricas dentro da teoria do capital humano e das economias neoclássicas, eles tratam a desigualdade de gênero e raça como discriminação e é uma discriminação quantificada, uma discriminação por parte do empregador. No entanto, isso, do nosso ponto de vista, não dá conta. Quer dizer, uma linha de teoria dos economistas da economia feminista diz que não é só a questão da preferência inata e por isso é que aquela hora eu confundi. Na verdade, a preferência inata é a preferência de investimento em capital humano, ou seja, de se escolarizar. A pessoa escolhe se vai se escolarizar ou não e isso é dado por uma preferência e isso é o modelo de capital humano. Se acrescenta a essa discussão ou se discorda dessa discussão dizendo que não é só isso. Normas e expectativas no ambiente social também formam essas preferências. Expectativas de alcance. A discriminação nesse sentido mais amplo então ela pode ser uma discriminação pré-mercado de trabalho. Uma discriminação no processo pelo qual essas características mesmo são adquiridas. Isso ainda é uma questão que a gente pode discutir. Quer dizer, claramente por raça essa é uma questão. Uma discriminação na própria escolarização. Então nesse processo de aquisição dessa característica de educação e que vão contribuir para uma diferença de produtividade chamada pelos neoclássicos. Então discriminação na educação, discriminação na contratação, discriminação na promoção. Elas vão todas esses tipos de discriminação encarecem o custo da qualificação e da educação é muito maior. e desencorajam os indivíduos a seguir normas que não são prevalentes. Aqui entra uma discussão que eu vou mencionar para vocês também de segregação ocupacional. A segregação ocupacional. Então a gente vê ocupações predominantemente femininas, essas seria como a gente traduziria essa questão das normas e expectativas. Ocupações predominantemente femininas, predominantemente masculinas e integradas. Também vou falar isso para vocês. eu fiz esse cálculo, a minha dissertação de mestrado trata disso. Bom, então o ponto é esse, convergência entre homens e mulheres brancos e negros em termos de educação e experiência não resultam em ter uma convergência proporcional na renda. Outras questões, então. A segregação ocupacional, eu vou mencionar aqui para vocês como um importante fator também que caracteriza, como uma característica da ocupação e dessa definição de normas e expectativas e distribuição da renda do trabalho. Bom, distribuição da renda do trabalho ficaria muito para essa apresentação, já tem muita coisa aqui, eu já estou falando sobre vários aspectos, mas sim, alguns dos nossos trabalhos avançam exatamente para essa discussão. Fiz uma apresentação em Montevidéu, ano passado, exatamente, discutindo nessa questão na distribuição da renda do trabalho, quer dizer, entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos, essa é uma discussão extensa também. Vamos para os dados. Bom, os dados, tendo colocado todas essas questões e toda essa motivação, então, nesse entendimento dessa realização, volto a dizer, entre sistema educacional e educação e ocupação e retornos a essa educação e como isso contribui para os diferenciais de gênero e raça, eu usei os dados do Censo Demográfico de 2010, eu fiz só para Minas Gerais nesse exercício, exatamente porque eu queria explorar muita coisa e, se vocês já usaram os microdados do Censo Demográfico, vem por Estado, é uma base de dados muito grande, eu fiz para Minas Gerais, que reflete muito o Brasil como um todo, isso vários estudos já aportam, mas não importa, o que importa aqui, então, que o recorte aqui é Minas Gerais, trabalhadores urbanos, quer dizer, essa é uma opção que eu tinha que fazer em algum momento também, eu não posso apresentar o mercado de trabalho rural e urbano, é inteiramente distinto e todos os mecanismos que operam no mercado de trabalho rural e nas ocupações agrícolas são muito distintas, então, eu fiz uma opção pelo mercado de trabalho urbano, aqui, teria, se quisesse, fazer uma comparação, fazer uma comparação com o mercado de trabalho rural, tratando isoladamente. Outra limitação, digamos assim, eu vou dizer a vocês que eu estimei tudo também, para 2000, mas, estava, a apresentação acabou ficando grande demais, na verdade, dá um livro, a gente publicou já um atlas racial brasileiro, em que a gente fazia tudo isso para 80, 91 e 2000, grande parte dessa discussão, usando os dados desses censos para o Brasil, e, exatamente, com esses recortes que eu estou fazendo aqui. É óbvio que a comparabilidade temporal traria aqui muito mais informações, muito mais luz para esse entendimento, quer dizer, como que isso está mudando ao longo do tempo. Então, já admito, aqui a questão é muito mais trazer essa discussão e com essa ideia. Bom, aqui só uma distribuição para a gente ver a proporção. Como é esse mercado de trabalho em Minas Gerais, urbano? Então, ele é composto de mais de 25% de homens negros, isso é a maior parcela, homens brancos são 25%, mulheres negras 23%, mulheres brancas na mesma proporção. Bom, esse é o primeiro retrato desse mercado de trabalho, só para a gente entender que a gente está tratando de parcelas até muito próximas, para não se ter um argumento depois de um efeito de composição. Bom, mas, se é um mercado de trabalho puramente masculino, essa discussão perde sentido. Não, aqui eu estou mostrando que é um mercado de trabalho bem igualitário, nesse sentido. Oh, ficou muito claro ali. Que pena. não está dando para ver direito aqui. Mas, tudo bem. Aqui são três cores, do azul mais escuro para o azul mais claro e depois nos amarelos. Então, a gente tem três tons. E aqui são os níveis de escolaridade, divididos entre analfabetos, que é o azul, então, do menor para o maior, analfabetos, básico e incompleto, básico e completo, básico aí até quatro anos de idade, então, básico e incompleto é um a três anos de estudo, básico e completo quatro a sete, fundamental e completo oito a dez, médio e completo onze a quatorze anos de estudo e superior e completo quinze anos ou mais de estudo. Então, partindo dessa definição, a gente faz a subdivisão e aí, basicamente, para mostrar que os negros, né, e aí a diferença de raça é muito mais proeminente do que a de gênero. A de gênero, vocês podem perceber, está ali no superior completo, né, isso dentre os ocupados, isso não é a população ocupada e desocupada, são os ocupados, né, como essa distribuição de escolaridade. Então, dessa forma, né, esse diferencial, então, que existe já nesses atributos pessoais, segundo o gênero e raça, não é? Bom, e aí, os meus gráficos que eu fui montando são sempre nessa linha, bom, a gente tem um diferencial de acesso à escolaridade, de acesso, não, desculpa, de realização da escolaridade, e aqui, a gente também tem esse diferencial de renda, tá? E aí, o que que chama atenção? Bom, se aqui a gente tinha visto que as mulheres têm um nível de escolarização, as mulheres brancas, têm um nível de escolarização mais alto, e isso não se reflete na renda. Vejam que aqui as mulheres brancas é a linha amarela, elas ganham menos do que, em média, do que os homens negros em todos os níveis educacionais. Daí a motivação da pesquisa, quer dizer, se todos, se a diferença fosse só de nível educacional, todas as retas estariam juntas, né? Mas aqui a gente tem uma diferença de gênero e raça. pessoas de mesmo nível educacional recebendo salários distintos. Bom, aí aqui também, esse azul claro que eu pus ficou ruim, mas dá para entender, né? Que é aquela parte de cima ali. Aqui já é tratando dessa ideia de sobreescolarização. Então, eu classifico esses indivíduos entre sobreescolarizados, aqueles que estão em ocupação, que exigem menos educação, os compatíveis e os subescolarizados. E essa divisão, o que chama atenção aqui é que homens, tanto negros quanto brancos, têm um nível de sobreescolarização maior, ao contrário de evidências internacionais. Tá? As mulheres são mais, estão em ocupações mais compatíveis, sobretudo as mulheres brancas. E a renda, né? E aí, sempre assim. Então, a gente vê a distribuição e a renda. Como que é a renda? Bom, primeiro a gente vê que se mantém esse diferencial de gênero e raça, as mulheres negras ganhando menos em qualquer tipo de situação. Né? Os compatíveis, né, ganham mais do que o sobre e que os subqualificados, mas os diferenciais de gênero e raça se mantêm em todas as categorias. O que chama atenção aqui é que quando a gente controla pela ocupação, o diferencial homens negros, mulheres brancas se reduz, quer dizer, então a gente tem uma questão racial aqui mais pro, desculpa, mais proeminente. Bom, aqui é só a questão da segregação, esse é um tema que me interessa, mas para entender segundo o nível de escolaridade, que tipo de ocupação? Aqui a gente está tentando entender que tipo de ocupação é essa. Então o que a gente vê, por exemplo, aqui sem distinção de gênero e raça, porque a gente está tratando de segregação por sexo, vou explicar, olha para a coluna do superior completo, o que é que está mostrando? Que os indivíduos como um todo, homens, mulheres, brancos e negros, com o nível superior completo, se inserem, em maior medida, em ocupações predominantemente femininas, aquele azul clarinho de cima, o superior completo nesse azul claro de cima. Por outro lado, as ocupações predominantemente masculinas estão nos níveis de escolaridade mais baixos. Já afirmo para vocês que as predominantemente femininas, nesses níveis de escolaridade mais baixos, estão dominadas pelas ocupações domésticas, e eu vou retratar isso já. Antes de retratar essa divisão de categoria ocupacional, eu estou mostrando aqui a renda do trabalho. de novo ficou claro, até que ali está melhor, aqui não está dando para ver nada. A predominantemente feminina, vocês lembram que é nível superior completo, que elas têm uma concentração, desculpa, eu estou descendo, as predominantemente femininas estão no superior completo. No entanto, olha a renda, esse azul claro, as predominantemente femininas ganhando muito menos. Então, esse é um aspecto fundamental para uma análise multivariada posterior. A composição por sexo dessa educação e que nos dá as pistas daquelas normas e expectativas. Aqui é ocupação, tipo de ocupação que a gente chama de categoria socio-ocupacional. Se são empregadas domésticas, que é aquele clarinho, amarelo claro, ocupações manuais, médias e superiores, e aí mulheres negras predominantemente em relação às outras em ocupações domésticas, mulheres brancas em alguma medida e mulheres brancas muito em ocupações de nível médio. Homens negros predominantemente em ocupações de nível manual. Bom, e aí então aqui são cada uma das variáveis. Novamente aqui a renda. Esse gráfico ficou o contrário, partindo do superior para o doméstico, mostrando também os diferenciais de gênero e raça para qualquer nível educacional. Então vocês estão vendo que a minha insistência aqui é mostrar, olha, não é só educação. Para qualquer nível, para qualquer divisão que a gente faça de características ocupacionais, a gente tem diferencial de renda. Essa que é a ideia. Aqui é só, eu vou passar muito rápido, aqui é divisão setorial, é só chamar a atenção que aqui é um diferencial de gênero muito maior, então uma segregação setorial. Mulheres concentradas em serviços sociais e pessoais e homens concentrados em construção civil e serviços distributivos. A gente divide um pouco os serviços aqui, porque os serviços hoje em dia são muito grandes. E a administração pública aqui retratada também, como já seria um pouco de se esperar, mas paritariamente, em termos de distribuição. Agora, em termos de renda, também não vou passar por cada um dos números, depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês. Aqui o ponto é só mostrar um diferencial. E sempre comparem para facilitar homens brancos com mulheres negras. Para qualquer setor que a gente olhe, há um diferencial. Para qualquer setor. Inclusive, a administração pública. Aí vai dizer, mas como que isso pode? É porque as ocupações em que eles estão inseridos são diferentes. Aqui é só uma questão de formalidade, trabalho formal e informal, também no mesmo sentido. Estou querendo passar um pouquinho para frente, já são 8 mil. Bom, aqui eu só peguei algumas ocupações específicas para ilustrar. Então, as mulheres negras estão concentradas nessas ocupações que a gente chama na CBO ocupações a três dígitos, que são as ocupações específicas. e aí eu fiz isso para cada um deles. E aí a gente vê que o diferencial é muito mais de gênero também com algum diferencial de raça. O diferencial de raça mais gritante entre homens negros e homens brancos. Que o leque de ocupações em que esses grupos estão concentrados. Então, está aqui homens brancos e homens negros. essa planilha que eu quero mostrar para vocês para que planilha que não ia caber aqui também está pequeno. É muito numa questão de motivação aqui também. Esse é um tema que eu acho que dá uma outra palestra inteira. Mas também no intuito um pouco de explorar e aguçar um pouco o interesse também de vocês e ouvir de vocês o quão é interessante para vocês esse tipo de dado. O senso demográfico não sei se vocês sabem tem a formação de nível superior que a pessoa tem. Então, ele declara o curso superior que ele fez. E aí, vocês estão vendo que o primeiro que está aqui é a ciência da educação. Então, desse pool de ocupados urbanos em Minas Gerais, 20% fizeram cursos de ciências da educação desses de nível superior. É claro. Esses ocupados de nível superior. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro onde as mulheres negras, brancas, homens brancos e negros estavam predominantemente concentrados, ou seja, aqui, olha, por exemplo, vou só mostrar esse dado das ciências da educação. Mulheres negras, 38% das pessoas que falaram que fizeram cursos de ciência da educação eram mulheres negras. 56% eram mulheres brancas, 2,1% homens negros e 2,4% homens brancos. Eu destaquei de vermelho aqui, onde há uma maior concentração de cada grupo. Então, é nesse sentido. Olhando assim, e é claro, óbvio, a gente não vai entrar em todos, a questão aqui é a seguinte, olha como é diferente por gênero. A diferença de gênero é gritante, então se a gente olha onde estão os vermelhos, os destaques em vermelho que eu pus para um e para outro, para homens, eles são mais próximos, não que estejam idênticos. Há um diferencial de raça também, mas o diferencial de gênero é muito mais saliente, a gente consegue salientar muito mais. Volto a dizer que era só uma questão de motivação, o que a gente pode fazer além disso, e aí foi o que eu fiz, incompatibilidade, quer dizer, aí por curso, por curso superior, em qual curso superior, dado o curso superior, em qual deles há uma taxa maior de incompatibilidade, ou seja, as pessoas vão se ocupar em ocupações de nível médio, manual e doméstico. A pessoa forma e não vai exercer uma ocupação que exige nível superior. É essa pergunta que está sendo respondida aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu marquei em azul e aí o contrário. Quais são aqueles em que há menos incompatibilidade? E aí é gritante a questão das mulheres negras. Olha aqui, olha a quantidade de valores escuros, aqui, que eu deixei em preto. Todos esses, olha aqui, é um nível de incompatibilidade, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de 94%. Isso significa que 94% das mulheres negras formadas nesse curso não estão exercendo ocupações de nível superior. Ao contrário, os homens brancos só têm duas ocupações em que esse nível está acima de 80%. Eu marquei aqui 80% como corte. Então, das mulheres negras, quase todos os cursos, alguns não, mas quase todos os cursos, o nível de incompatibilidade é maior que 80%. É muito alto. É muito alto. Essa é uma informação que eu gerei, aí eu vou contar só esse caso para vocês, para o Atlas Racial, que a gente foi contratado pelo Pnud para fazer, e eles embargaram essa informação. Essa informação não saiu no Atlas. É, eles embargaram essa informação aqui. Não, pois é, aqui está a ciência, esse aqui eu achei até, eu estranhei um pouco esse 100% na ciência da educação por um motivo simples para mulheres negras. Ou seja, significaria dizer que todas as mulheres negras formadas em ciência da educação não estão, ocupações de nível superior. Aqui eu quero salientar, por mais que seja uma amostra muito representativa e eu tenho os números desse tamanho da amostra, para vocês verem que é muito grande mesmo, eu acredito que se eu fizer Brasil, isso aqui vai diminuir um pouco. Eu tenho esses dados para os outros anos, posso mostrar. Quando é 100%, eu desconfio um pouco, mas, bom, então não tomem como 100%, mas tomem como mais de 90%, o que é muito alto. o que é muito alto do meu ponto de vista e acredito que de vocês também. E isso só acontece com mulheres negras. Olha os outros, 4%, por isso que eu estou achando que esse dado aqui está, 4% mulheres brancas, homens 5%, homens brancos 4% e todas as mulheres negras, esse dado. Mas, enfim, os outros estão muito consistentes. Esse foi o único que eu achei estranho. Oi? É o que o dado está falando, eu posso até puxar a planilha aqui que eu gerei, essa informação que tem, porque como que eu classifiquei se é incompatível ou não? Se não está em uma ocupação de nível superior. Então, as ocupações de nível superior, ocupações de nível médio, ocupações de nível manual e ocupações de nível inferior, de nível doméstico, desculpa, não inferior, desculpa. Doméstico, manual, médio e superior. Superior como nível superior. A definição dessa categoria ocupacional, ela não se baseia só em educação, só no nível de escolaridade. ela, por exemplo, ela inclui dirigentes, e esses dirigentes e proprietários, eles não estão incluídos porque tem um nível de escolaridade alto, mas porque tem um nível de controle do trabalho grande. Então, ela combina essas duas coisas. Eu acredito que seja exatamente por isso que tenha dado isso, porque provavelmente os professores de ensino básico estão classificados como ocupações de nível médio. É isso que eu estou dizendo. Ocupação de nível médio não é porque exige só nível médio. E só pode ser por isso, porque não tem outra explicação para esse dado. O fato, independente desse dado de 100%, é gritante como as mulheres negras estão, né, muito, muito sobrescolarizadas nessas ocupações, as mulheres de nível superior. E formadas nesses cursos aqui. Vamos olhar a economia aqui, olha. Economia é esse aqui, olha, que é o meu. Então, primeiro, olha só, tem 30 e... 33% de... É uma distinção de raça, né, gritante, isso a gente vê na faculdade. É absurdo, a gente imagina que isso vai melhorar nos próximos anos, com certeza, mas... Gritante aqui, um diferencial, né, então, mulheres brancas e homens brancos predominando no curso de economia. E... Aí é isso, daquelas 8% de mulheres negras, 76% estão sobrescolarizadas, tem medicina. E os outros, nenhum... Né? É... Os outros estão também... Na verdade, aqui é o contrário, desculpa. O azul está mostrando que é menos sobrescolarizado. Então, as mulheres negras fazem o curso de economia e se inserem melhor. Tá? Os outros não. Os outros se inserem mal. Tá? Deixa eu pegar a medicina só para fazer só mais esse exemplo, só para eu chegar no fim da apresentação. Como eu disse, eu não vou embargar essa informação, não, passo para vocês. E eu confiro esse dado da ciência da educação e se for 100% mesmo, eu faço essa nota explicando como que foram classificadas essas categorias, tá? Cadê a medicina? Aqui, também o diferencial de raça é enorme, né? Mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos e depois o azulzinho é porque está melhor, está em melhor situação, seria de se esperar também, né? Está em melhor situação. Está em melhor situação nesse sentido, né? Está exercendo uma ocupação de nível superior. Basicamente é isso. Bom, então tá. Vejam que aqui também tem uma mistura porque eu estou usando 25 a 64 anos de idade, né? O ideal aqui seria a gente fazer esse recorte etário também para ver como isso está mudando entre as gerações. Provavelmente, e eu tenho dados sobre isso, as coortes mais velhas, elas têm uma inserção pior. Então, se a pessoa está saindo do mercado de trabalho e essa transição depende da idade de aposentadoria, eu usei 64 aqui porque é a internacional, é o corte internacional. Para o Brasil, eu prefiro usar 59, exatamente para evitar isso. Pessoas que já saíram daquela ocupação principal e estão numa outra ocupação, depois até de aposentar, enfim, e aí se inserem em ocupações mais diversas, né? Bom, eu só mostrei porque eu gosto dessa informação, acho que é uma informação rica demais e pouco trabalhada, né? Pouco usada. E aí, nesse caso, volto a dizer, esse tipo de debate contribui demais para o meu próprio entendimento das habilidades que estão por trás e das questões que estão por trás. Bom, aqui era só também, em termos das informações que eu gerei para esse trabalho, basicamente, eu fecho aqui. Quer dizer, eu gerei outras informações, mas é porque senão a gente amplia muito o escopo do que está sendo discutido. O que eu faço a seguir é uma discussão sobre jovens. O meu ponto aqui, volto a dizer, é inserção ocupacional e isso vale até para curso superior. Existe uma literatura que trata disso, formação de nível superior e inserção ocupacional. E esses detalhes todos. E é toda essa discussão, o meu ponto, espero que tenha sido feito. Quer dizer, a questão não é só nível de escolarização. Claro que na análise, sendo repetitiva, multivariada que a gente faz, a gente traz todas essas dimensões simultaneamente e controla todas essas dimensões para ver a relação entre educação e salário. O que a gente quer saber é que se um nível de escolaridade mais alto vai levar um salário maior e mais, isso é igual para todos os grupos? essa pergunta a gente tenta responder e esses são os insumos que eu uso para responder essa pergunta mostrando que não é só escolaridade. A escolaridade depende, o nível de escolaridade alcançado, realizado, vai depender, o retorno a essa escolaridade vai depender da inserção ocupacional em todas essas dimensões que eu passei para vocês. aqui era só uma questão de ingresso eu já tinha falado com vocês questão ingresso no mercado de trabalho pensando que o mercado de trabalho de jovens é muito distinto também e aí aqui só uma caracterização de defasagem aquela distorção idade-série informalização frequenta a escola mais interessante que esse é esse aqui que é a forma como a gente trabalha isso na economia do trabalho da educação. se é feito simultaneamente se ele trabalha e estuda só trabalha só estuda ou não trabalha nem estuda eu aqui subdividi 15 a 19 anos e 20 a 24 porque é muito distinto vou só chamar atenção na diferença de raça também se 15 a 19 a gente tem mulheres só estudando em maior medida essa proporção cai muito em 20 a 24 anos vocês veem que o 100% é assim e elas passam a só trabalhar também não é nada que assuste mas homens negros e brancos desculpa essa ficou pequenininha mas era só para mostrar assim esse diferencial o projeto é a tela maior ah é eu esqueci disso é por isso que está assim ah não do começo peraí eu desço aqui rapidão eu esqueci de voltar depois que eu fui para a planilha você tem razão é isso aqui então aquilo da defasagem formar o frequente escola e aqui essa divisão estuda trabalho aqui só para mostrar e aí como eu já disse eu não desenvolvi tanto aqui porque aqui faz menos sentido a gente observar renda aqui é muito mais a questão de como é feita essa inserção e aquela ideia que eu tinha falado com vocês dessa discriminação pré-mercado de trabalho quer dizer essas condições prévias a própria inserção ocupacional e realização dessa capacidade de capital humano de educação que a pessoa adquiriu quer dizer depende muito das características de ingresso no mercado de trabalho elas são muito definidoras da mobilidade posterior e aqui se inserem em ocupações predominantemente masculinas ou femininas só olhando para a última linha a gente vê que eles se inserem predominantemente em ocupações masculinas mesmo as mulheres tem uma taxa de inserção grande em ocupações predominantemente masculinas essa é uma discussão que pode ser uma discussão de geração a gente tem um intercâmbio muito maior de mulheres em ocupações masculinas e homens em ocupações femininas para as coortes mais jovens esse resultado aqui eu acho que eu não vou discutir não porque ele é longo aqui é só para mostrar como a mudança ao longo do tempo na segregação ocupacional se reflete numa mudança ao longo do tempo no hiato de renda aqui eu vou mostrar só escolaridade esse dado vocês conhecem que é uma questão geracional as gerações mais novas a cada idade tem um nível de escolaridade mais alto esse gráfico que a gente chama gráfico de coortes mas mais interessante é o da incompatibilidade está vendo como uma questão geracional como eu disse a vocês aqui ao contrário essas para baixo são as gerações mais velhas e ali para cima é a geração mais nova mais sobrescolarizada mais sobrescolarizada porque ela é mais escolarizada aí essa questão mais agregada esses últimos resultados desde aquele gráfico que eu falei que não ia explicar esse aqui são de outros trabalhos que eu fui pinçando esse eu apresentei nos Estados Unidos semana passada esse aqui e esse é mais antigo assim bom e aí é isso a minha pesquisa continua trabalhando com essa questão das características ocupacionais eu fiz com o Eduardo Buquerque Luciano que é um colega meu a gente tratou de tecnologia nas ocupações que é uma discussão muito grande também esse nível tecnológico aumentando a exigência educacional então a gente gerou essas características essa é uma produção muito original nossa dessas variáveis tecnológicas que usa muito a discussão da economia da ciência tecnologia natureza da tarefa a gente volta a dizer aqui estou só mostrando a linha de pesquisa minha por onde caminha nesse sentido então introduzindo essas características tecnológicas habilidades todas essas variáveis eu tenho mensuradas para todas as ocupações então podem ser cruzadas com todas essas variáveis de gênero raça escolaridade aqui ainda a questão da incompatibilidade acho que eu já falei muito sobre isso varia com ciclos é um piso para queda padrão das coortes ciclo de vida é diferente segundo as diferentes formações universitárias não falei da questão das famílias tem uma linha de pesquisa que trabalha com isso dentro do domicílio em decisões domiciliares é a questão da tecnologia e a gente está numa pesquisa agora também tratando de mobilidade a pesquisa mensal de emprego permite que a gente faça isso a gente acompanha o pessoal ao longo do tempo e vê o que aconteceu com ela em todas essas dimensões adicionalmente a isso a discussão de avaliação de política como eu já tinha mencionado a política de qualificação profissional sendo entendida como uma política de complementaridade à educação dada essas exigências ocupacionais e a questão da distribuição de renda gente obrigado obrigado pela atenção era isso quem sabe você fecha enquanto a gente faz aqui preparem as perguntas agradecemos muito a Ana com suas pesquisas e seus dados muito importantes para nós é uma maneira de nos desafiar a pensar essa relação educação com a contribuição da economia e pensar os impactos da escolaridade na inserção das pessoas no mundo do trabalho então acho que são questões importantíssimas para nós e agora então abrimos para o diálogo com ela quem desejar fazer uma questão uma reflexão é só vir aqui a Lê está com o microfone até pode circular pelo auditório para nem haver deslocamento fiquem à vontade nós temos ainda um tempinho aqui para esse diálogo e já tem várias pessoas enquanto chega o microfone dizendo que o DVD com a conferência da Ana Hermeto estará disponível já a partir dessa semana na sala do professor Luciano para isso tragam um DVD dois né Lady tragam dois e levem um eu não sei porque dois não mas enfim estabeleceram que é para trazer dois ah por causa do tamanho está explicado e aí vocês poderão levar e depois também usar nas escolas enfim nas disciplinas que realizam para o debate se estender para além daqui eu peço as pessoas que se identifiquem para a Ana e para todo mundo por favor boa noite meu nome é Gustavo eu sou aluno da pós-graduação eu queria agradecer e parabenizar pela sua apresentação ela tem dados realmente muito interessantes e eu gostaria de saber se você tem você falou no início sobre a pirâmide da faixa etária que nós estamos envelhecendo e se você tem já assim alguma ideia ou algum trabalho já envolvendo essas mudanças assim sobre a inserção do idoso que a gente acho que nem considera mais idoso o que acontece com ele se ele atualmente está se reciclando se ele está se reeducando porque os conhecimentos é lógico que não param e se ele está sendo hoje mais valorizado ou menos valorizado então ele tem mais experiência mas ao mesmo tempo ele não tem essa tecnologia ele teria uma vivência mais humana no sentido de habilidade mas no sentido técnico talvez ele tivesse que se reciclar tem já alguma ideia do que vem acontecendo isso com certeza vai mudar mais ainda nós tivemos que trocar aqui de microfone porque esse sem fio não está sendo captado pela televisão então nós vamos mudar o esquema precisa vir aqui fazer a pergunta tá bom então quem quem está e quero dizer para você que está ouvindo em casa para telefonar e fazer sua pergunta pelo telefone 34095318 nossa olha só de onde vem a pergunta que foi nosso estudante aqui de mestrado é estudante de doutorado e está telefonando de Chicago um abraço para o Jardel e ele então faz a seguinte pergunta deixa eu ver se eu posso traduzir a letra do Hércules aqui primeiro quem sabe alguém faz primeiro depois eu falo Jardel segura aí Jardel Hércules aproxime-se meu querido deixa eu posso fazer vai vai eu sou Luciano aqui do do projeto Ana eu gostei muito da sua exposição dos dados que você nos trouxe reforça algo que na conferência passada nós discutimos aqui que é justamente a necessidade de uma aproximação interdisciplinar muitas vezes nós da educação não conseguimos pensar nesse viés da economia e como você mesmo estava falando aqui e os economistas muitas vezes não conseguem pensar na coisa da educação acho que é muito interessante e acho que você levou em conta muitas das questões que a gente discute aqui acho que você entende mais de educação do que a gente de economia estou querendo dizer uma questão que nos gráficos que você mostrou sobre escolarização é bom ser mulher branca mulher branca é a melhor enfim em termos de formação sobretudo formação em ensino superior e você uma hora falou de que é possível pensar tendências no trabalho que vocês fizeram para o atas e a minha pergunta era essa pensando nessa questão entre formação e ocupação se pudesse pensar no salário também mas essa compatibilidade pensando nos últimos 20 anos quando há uma aceleração da escolarização sobretudo em nível médio mas também acesso ao ensino superior uma forma diferenciada em relação aos períodos anteriores o que evoluiu melhor para qual desses quatro grupos o aumento da escolarização teve melhor impacto melhor resultado homens brancos homens negros mulheres brancas ou mulheres negras quem usufruiu melhor dizer dessas oportunidades criadas fechamos essa rodada com ela depois Ana responde e abrimos mais uma boa noite meu nome é Nícia sou aluna da graduação eu me senti contemplada com a pergunta dele que eu ia fazer mas também gostaria de colocar uma outra pergunta porque você falou que já tem um gráfico dos esse que você mostrou de 2010 de Minas Gerais e você falou que já tem outros mais avançados houve um melhoramento na questão da raça e gênero nessa disparidade salarial é bom obrigada pelas perguntas primeiro em relação aos idosos a gente trata de fato da mesma forma que eu falei que tratava o mercado de trabalho de jovens esse momento de ingresso no mercado de trabalho separada o mercado de trabalho de idosos a gente trata da mesma forma tem trabalhos publicados já tratando dessa saída e aí muito o trabalho que a gente fez a gente publicou uma publicação do IPEA em português em inglês e tratava exatamente desse processo de saída do idoso do mercado de trabalho ou permanência no mercado de trabalho em que situações os resultados que a gente encontra primeiro são esperados quer dizer para os trabalhadores é o que a gente chama de polarização permanecem no mercado de trabalho aqueles que querem e aqueles que precisam os que querem permanecem ocupações de alto status aqui para idosos ainda a gente tem que levar muito em conta que a escolaridade importa ainda menos o que importa mais é a experiência como você disse não o domínio de tecnologia mas experiência então ocupações em que se o domínio da tecnologia não é o fundamental o domínio das habilidades digamos eu não consigo achar um termo bom para isso mas administrativo de supervisão de comando alguma coisa desse tipo são as que são mais o que reforça essa importância da gente entender as características ocupacionais o meu forço todo ao longo desses tem já uns bons anos que eu trabalho com isso e eu fiz meu memorial para a professora associada e foi ótimo porque eu consegui fazer esse balanço todo tem muita essa ideia quer dizer eu não insisto em que a demanda e que a ocupação é relevante mas as características dessas ocupações e aí eu acho que esse diálogo com a educação e com outros setores é tão prolífico por causa disso quer dizer porque aí a gente vai entender exatamente está falhando oi pronto essas características são definiduras nesse trabalho de idosos que a gente fez o que a gente fez também foi ver um pouco de composição da renda e aí muito nessa história da distribuição da renda como eu já disse na polarização então os mais pobres vão por sobrevivência em ocupações usando o termo da OIT em trabalhos que não são decentes que é o termo que a OIT usa e que é essa permanência tem uma questão de saúde muito forte também que tem uma seletividade muito grande quer dizer os mais pobres com uma saúde pior e aí tudo isso levado em conta nesse trabalho que a gente fez e a composição da renda mostrando exatamente o peso da renda do trabalho na renda total dos idosos esse trabalho fala sobre isso é um trabalho específico dá para reconhecer e dá dá para fazer essa decomposição o que a gente faz lá também é fazer uma decomposição do que é um efeito conjuntural e isso eu tenho insistido muito nisso também porque como a economia brasileira está muito aquecida em termos de emprego e aí eu estou falando de forma agregada independente do tipo de emprego que está sendo gerado enfim mas muito aquecida em termos de emprego esse efeito conjuntural a gente chama de efeito período e ele afeta todas as idades e isso vai melhorar para os idosos também esse estudo nessa retomada recente de queda do desemprego eu não tenho e esse trabalho é pré essa digamos esse período de expansão do emprego e que favoreceria todo mundo só para finalizar essa resposta essas perguntas de envelhecimento elas surgiram na década de 70 com o baby boom americano e essa discussão sobre educação foi muito pensada para essa geração do baby boom que era muito grande à medida que se diminui essa diferença e as gerações mais novas são menores os mais velhos tendem a ser mais valorizados sim bom em relação eu vou juntar as duas perguntas então de tendências passadas quem usufruiu mais bom essa é uma questão complexa digamos que no relativo um dos artigos da minha tese de doutorado comparava especificamente mulheres brancas e negras sem querer fugir da resposta entre mulheres brancas e negras não há dúvida as mulheres brancas elas elas usufruem usando o seu termo muito mais dessa questão do ganho da escolaridade ou seja como que a gente olha isso a gente olha fazendo uma análise em que a gente controlando por tudo o efeito da escolaridade é um salário maior então isso entre mulheres brancas e negras é muito claro os ganhos ou a diminuição do diferencial educacional entre mulheres negras e brancas no Brasil não se traduz num ganho de renda bom mas o mesmo pode ser dito para os diferenciais de gênero e volto a dizer por isso eu insisto tanto em tentar buscar essas explicações que estão um pouco por trás não que eu esteja descobrindo outras pessoas fazem isso também mas porque se a gente olha para o dado médio o diferencial de gênero diminuiu muito muito no entanto as mulheres são muito mais escolarizadas tinha que diminuir mesmo só que não diminuiu proporcionalmente o suficiente então e essas são as tendências passadas quer dizer esses trabalhos de fato eu gerei para 2000 eu tenho esses dados todos para 2000 a gente tem uma dificuldade grande nessas pesquisas que são as mudanças das classificações ocupacionais então a gente ficou muito tempo fazendo essa compatibilização das classificações e então como eu disse eu tenho alguns trabalhos até 2000 depois agora esse trabalho de 2010 e a gente faz essas decomposições dessas mudanças ao longo do tempo se deve à escolaridade basicamente para dizer isso o aumento da escolaridade levou a um aumento proporcional na diferença dos hiatos dos diferenciais de gênero e raça não 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 levou na média no agregado se você olhar as mulheres brancas foram as que usufruíram mais se você olha quem são essas mulheres brancas quem são quando eu falo quem são qual o nível de escolaridade quais as outras características a gente tem trabalhos que a gente usa número de filhos aí trabalha só para mulheres número de filhos se foi mãe na adolescência todas essas variáveis a gente consegue incluir mas aí tem que ser em modelo só para mulheres e aí é isso que eu os resultados que a gente encontra são esses as mulheres esse resultado é um resultado bacana que a gente acabou de publicar não mas relatório saiu uma parceria meia com o pessoal da PUC também que as mulheres mães na adolescência são tem um nível de escolaridade mais baixo a gente segue trajetórias delas e são mais sobre escolarizadas elas aceitam ocupações que não exigem aquele nível educacional aí os motivos são vários a gente fez pesquisa qualitativa também aí a jornada de trabalho mais flexível enfim uma série de questões que aí não vem exatamente ao caso mas que são variáveis intervenientes que a gente está ciente delas também não sei se respondi mas então eu vou abrir este segundo bloco lendo o comentário não é uma pergunta do Jardel consegui decifrar aqui a letra do Hércules é o Jardel Pereira que fez mestrado aqui na FAE está fazendo doutorado sanduíche em Chicago ele comenta a atenção a categoria faixa etária é importantíssima para a compreensão do alcance educacional e para análises também tanto no passado na história da educação quanto no presente eu queria fazer um comentário Ana a partir da sua exposição não é propriamente de dados da sua exposição mas eles me levaram a essa reflexão um certo contraste entre Europa e aqui o Brasil nós estamos vendo pelo menos notícias de amigos nossos nem tenho dados assim tão precisos mas de jovens com alta escolaridade na Europa que estão se recusando a assumir postos de trabalho digamos assim menos de menor status social ou que eles seriam sobre usando agora a sua expressão sobre escolarizados para o trabalho que realizam e essa recusa lá tem significado políticas migratórias né de trazer trabalhadores de outros países com as consequências positivas e problemáticas disto em contraste no Brasil há algumas reflexões dizendo que o Brasil então experimenta nos últimos tempos um crescimento vertiginoso muitas vezes desordenado e que ressente de uma qualidade da sua população trabalhadora que nós temos hoje o mundo do trabalho exigindo uma qualificação que não está disponível em grande medida no país e que por isso defende-se a abertura das nossas fronteiras a trabalhadores de outros países outros países leia-se ou entenda-se numa certa atualização do que se passou no 19 né vindos de países considerados desenvolvidos eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito especialmente no que diz respeito a prospectar políticas públicas para o campo da educação para o Brasil diante de circunstâncias como essa e tem mais um colega querendo fazer a sua pergunta ali boa noite Ana eu sou aluno de relações econômicas internacionais e tendo seguir essa transdisciplinaridade que você faz que você falou tanto que é importante participando de palestras fazendo matrículas eletivas e tudo mais em uma delas com a professora Daniela Sireno a gente conversava sobre a relação trabalho e educação e ela comentava comigo um efeito interessante sobre o aumento nas matrículas em ensino superior que tem sido ela até usou uma expressão da economia uma inflação de diplomas que tem tem se aumentado muito o número de diplomas e isso tem feito com que até por certa comodidade os empregadores tem exigido um nível acima daquilo que seria normalmente exigido pela ocupação ela até deu um exemplo por exemplo vendedor de loja tem que estar cursando um ensino superior em administração ou alguma área de comércio alguma coisa e você comentou muito sobre o aumento desse mismatching ao longo do tempo eu queria saber se possíveis efeitos dessa inflação de diplomas que eu comentei com a Daniele sobre esse mismatching como que essa sobre educação tem se relacionado com essa inflação de diplomas esse aumento principalmente depois da privatização de boa parte do ensino superior com as escolas com as faculdades particulares com esse aumento bem grande de diplomas sendo emitidos e qual que é o impacto disso sobre esse mismatching essa evolução do mismatch bom meu nome é José Sérgio eu sou professor aluno da pós-graduação eu só queria que você falasse um pouquinho teve um momento que você mostrou uma tabela um gráfico e que você fala da concentração da mulher mais em trabalhos sociais e do homem mais na construção civil será que assim a questão de valorização de em termos de renda hoje por exemplo na construção civil hoje isso está sendo muito com relação à renda está muito mais alto do que o trabalho social o trabalho com relação à mulher será que isso influencia hoje naquele outro gráfico que você apresentou em que a mulher a renda dela está lá embaixo será que influencia isso meu nome é Charles sou estudante também de pós-graduação na matéria isolada também trabalho na gerência de educação aqui na regional norte no programa família escola e dentro dessa palestra nos traz eu quero remeter um pouquinho da fala do arroio na última palestra que ele tirou um pouquinho do nosso chão quando ele coloca que a gente não tem que abordar a família pensando falar que a educação é importante para o futuro dele quando ele coloca falando assim que a gente aborda a questão dos nossos estudantes no quesito que é importante você estudar para ter um futuro melhor você ter um bom emprego para você ter uma boa renda no futuro e você nos traz os dados hoje colocando que não necessariamente você ter uma boa escolarização você vai ter uma boa renda e aí eu queria pensar no meio termo Ana na questão de pensar essa educação com conhecimento para a questão da cidadania para a questão do indivíduo no seu total e pensar essa economia pensar essa educação para a economia porque até então se pensar essa economia a escolarização é tão importante até um determinado momento ou eu chegar por exemplo vou colocar aqui não sei se eu vou conseguir pensar aqui uma pergunta correta até então onde que a importância para a economia a escolarização até um certo momento ou a qualificação para esse trabalho porque até então a gente fica pensando nessa questão da escolarização 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 vamos chegar lá no ensino superior mas aí igual você traz esses dados chega lá você tem o ensino superior mas você não exerce aquilo que você estudou até onde que vai eu acho não sei se a gente vai conseguir chegar a esse ponto mas a pergunta é essa entendi obrigado bom vou tentar ser mais sucinta agora questão da faixa etária eu acho que eu já tinha comentado um pouco tem uma monografia que a gente orientou e publicou que trata exatamente desses efeitos de ciclo de vida de idade de período e de coorte não dá para analisar só por grupo etário quer dizer tem uma questão de período que foi como eu respondi para ele e uma questão geracional que a pessoa carrega ao longo da vida dela toda sobretudo se a gente pensa em questões de normas e preferências que são carregadas mas não não tem dúvidas quando a gente vê resultados de mercado de trabalho de inserção a curva normalmente é uma curva em um invertido a renda aumenta 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 e depois diminui mas diminui porque a pessoa passa a se inserir em outras ocupações porque ele na mesma ocupação passou a receber menos ou ficam aqueles no mercado de trabalho que precisam de ficar enfim não desconsideram a questão da faixa etária é uma dimensão a mais a ser analisada e aí pensada sobretudo para as mulheres nessa ideia do ciclo de vida também para os homens mas para as mulheres muito fortemente ao longo do ciclo de vida dela aqui foi de fato uma simplificação porque nem cabe em tabela em gráfico dessa forma boa questão da Europa do Brasil e migração internacional foi ótimo você ter falado nisso na verdade esse é um ponto que também sem querer tratar de todos os temas mas foi uma tese de doutorado que a gente orientou usando os dados do censo 2000 na época e que tratava exatamente de imigrantes internacionais sobretudo da América Latina no Brasil e o mismatch foi uma tese de doutorado que tem que ser atualizado é uma Argentina que fez essa tese a gente está até conversando de novo e tratando desses dados e aí eu estou fazendo esse ponto para dizer o seguinte a migração também é um processo polarizado a gente tem esse chamado brain drain que é essa migração de cérebros e que se dá muito mais do Brasil para fora porque o Canadá Estados Unidos e a própria Europa também precisam desse topo dessas pessoas mais qualificadas e mais escolarizadas quanto essa migração mais africana até de países mais pobres que o Brasil hoje em dia que suprem esses cargos o que acontece quando os jovens se recusam a ser sobrescolarizados em uma ocupação é a taxa de desemprego do tamanho que a gente vê lá taxa de desemprego na Espanha é batendo quase 30% é porque eles não vão assumir cargos eles são escolarizados porque o que a gente tem que ter em mente por isso que essa discussão a comparação internacional é muito bacana mas as realidades são muito distintas na Europa eles são todos eles partem do nível de escolaridade para cima tanto que a discussão lá em ensino médio e ensino superior eles nem apresentam os dados para baixo nem tem esses dados os dados são dali para cima então a gente está falando de pessoas de no mínimo ensino médio ou ensino superior que não aceitam exercer atividades na construção civil ou o que for nesses lugares e de fato a migração internacional entra para suprir muito mais até nessa base dessa polarização dessa migração do que do que o topo para esses países digamos assim que estão em crise daí volta a ideia do efeito conjuntural como fundamental no Brasil e aí eu vou também responder junto com a questão da inflação de diplomas se por um lado a gente tem sim no curto prazo um e esse é um ponto que eu acho que vocês também tem mais reflexão do que do que eu propriamente mas a questão de prazos quer dizer no curto prazo um diploma pode não levar a uma uma inserção adequada ou compatível no longo prazo tende a levar tende a levar então essa questão de inflação de diplomas eu acho um pouco impressionista mesmo com esses dados que eu mostrei de pessoas de nível superior que estão em ocupações mais baixas mas vejo que essas pessoas de nível superior que eu mostrei aqui elas são 7% da força de trabalho total então a gente está falando uma inflação de diplomas que aí não atende a exigência do mercado de trabalho brasileiro o que que acontece mercado de trabalho precisa de pessoas mais qualificadas e aí entrando nessa discussão pessoas mais qualificadas e a qualificação não seria somente através da educação para as pessoas que estão no ciclo de vida numa fase mais mais adiante no ciclo de vida mas com cursos de qualificação profissional eu não consigo pensar muito em políticas educacionais de curto ou longo prazo enfim eu acho que a mudança da estrutura etária muda muito essa concepção de que tipo de política se para o ensino básico já tem cobertura enfim aí a questão é qualidade não vou entrar nesse mérito para as pessoas mais velhas a questão das políticas de qualificação profissional como complementares são muito nesse sentido as pessoas tem um baixo nível educacional e aí eu estou falando das pessoas mais pobres por exemplo atendidas pelo Bolsa Família uma coisa desse tipo que tem um baixo nível educacional e elas só vão conseguir uma inserção razoável se concomitantemente a escolaridade porque aí tem uma série de fatores que podem impedir essa progressão sejam feitos esses cursos de qualificação essa é uma forma e aí lidando com essa questão de qualificação profissional você tem razão que eu estou tratando educação e qualificação às vezes como sinônimos mas de modo algum deixando de lado a compreensão de que de todas as consequências da educação que não seja especificamente econômica digamos assim a gente sabe muito bem que pais mais escolarizados independente de qual escolarização vão os filhos desses pais vão ter uma mobilidade social muito maior e aí é uma coisa que eu tenho dito muito e talvez vá um pouco nessa linha mudam-se aspirações o que há de maior nessa mudança ao longo do tempo e que a educação traz independente da ocupação que ele vai exercer é uma mudança de aspirações o quanto se aspira e essa é uma mudança que eu trato na nossa discussão de estratificação social quando a gente trata de mobilidade social entre as gerações aqui eu estou falando não tratei disso aqui eu estou falando muito mais de mobilidade intra-geracional quer dizer aquelas pessoas naquele naquele momento bom então a questão de inflação de diplomas eu de novo eu se a gente colocar no papel exigências e colocar macro fazer um dado agregado assim do tamanho do mercado das ocupações que exigem nível superior e o tamanho da força de trabalho que tem nível superior não atende aí vai muito mais nessa linha do que na linha de inflação de diplomas na verdade volto a dizer essa inflação de diplomas ela não é um fenômeno agregado ela é fenômeno pontual eu não não tenho dúvida disso e de curto prazo bom a questão de setor de atividade demandas específicas sim aí de novo volta a questão conjuntural o mercado de trabalho para construção civil está super aquecido super aquecido é um mercado de trabalho predominantemente masculino a renda lá aumenta mais do que o mercado de trabalho para os serviços pessoais não estou falando de emprego doméstico aqui é um caso a parte serviços pessoais e sociais que não se valorizam ao longo do tempo de fato em que há uma oferta aí sim a gente pode voltar a pensar um pouco em oferta e demanda tem uma oferta grande de mão de obra e uma demanda relativamente estagnada digamos assim a renda se mantém por isso as ocupações predominantemente femininas continuam pagando menos e aí voltando só naquela questão de tendência ocupações predominantemente femininas continuam pagando menos a integração das ocupações é pouca se a gente pensa que é uma questão estrutural de longo prazo é pouca poucas mulheres em ocupações masculinas e poucos homens em ocupações femininas isso muda passos lentíssimos essa questão estrutural bom eu acho que é isso né obrigada gente nós é que agradecemos a você Ana por ter vindo ter preparado essa apresentação para nós e até queria te pedir porque nós temos bom não vou falar nós não vou falar eu tem pouca familiaridade com essa relação com o campo da economia e seria muito interessante disponibilizar textos seus na nossa página para acesso de todo mundo não é então se você puder esses que você citou que você publicou por favor especialmente aqueles que dialogam com o campo da educação nós temos na nossa página um banco de arquivos e seria muito interessante disponibilizá-los para professores e professoras o pessoal está pedindo também os slides de hoje pode ser então Ana já o Emerson você quer dizer alguma coisa meu querido por favor vamos lá o Emerson merece gente porque o Emerson nos dá apoio com a rádio WebFi desde 2007 então vamos aqui ouvi-lo está desligado boa noite a todos boa noite Tarsísio boa noite Ana Maria Gonçalves Hermeto Hermeto Gonçalves eu acompanhei pelo Justine TV e pela rádio e de longe eu fiquei agoniado um monte de vezes aqui no debate eu tinha hora que eu ficava cutucando para vir para cá para conversar um pouquinho com você mas eu fiquei com muito medo mesmo assim rompi com medo e sem muito rumo estou eu aqui na hora que você começa que você vai tecendo os conceitos de sobre educação sobre escolarização subescolarização isso começou a me chamar muita atenção principalmente quando a questão da escolarização parece a força motora da formação humana da produção social da produção econômica literalmente e aí um pouquinho mais da frente o tropece se assemelha treinamento é só a minha primeira impressão isso se assemelha treinamento então a gente vai ver o código brasileiro de ocupações ver o que ficou faltando e vamos adequar a escolarização e a hora que a gente que eu tento falar que eu escuto educação eu escuto não só escolarização no sentido de uma formação quanto habilidades e competências produtivas numa dada erudição isso para mim está mais próximo a questão da educação a cultura a condição de autonomia de independência humana e aí eu fiquei uma sinuca de bico na mesma sinuca de bico que a gente vê por exemplo o nosso país o sexto país em desenvolvimento econômico no mundo mas nas condições sociais e no índice de desenvolvimento humano está lá na rabeira eu vou usar vou fazer a média aqui do nosso ganho com outras pessoas outras rendas outras economias a gente tem uma minoria que detém um capital muito grande e a maioria que detém a força de trabalho e a fome desse país historicamente eu vejo as pessoas serem selecionadas pela diplomação pela titulação por um tipo de qualificação e isso só está se acirrando a gente estava no décimo lugar passando para o oitavo agora estamos no sexto e a miséria continua a educação quanto bagagem cultural quanto sabedoria humana está levando mais gente a depender do supermercado do que a sua capacidade de produzir qualquer coisa então eu fico pensando que economia que é essa eu vou continuar nessa lógica de economia teria outra alternativa outros pressupostos a serem pensados na hora que o Tarcísio dá o exemplo da Europa que muitos jovens não se submetem porque tem uma titulação tem uma maioria também na própria Europa que não se submete porque o país tem dinheiro sobrando ele está qualificado e ele precisa de viver a vida e não ser consumido na existência do trabalho então assim eu gostaria de que se me ajudasse a sair um pouco dessa cenuca como pensar ainda mais quanto política pública quanto educação não quanto treinamento pensar em dirigente quanto alguém responsável pela qualidade de vida e não como alguém proprietário durante a fala também em um dado momento tem uma similaridade entre proprietário e dirigente eu não quero um proprietário para o FMG compete nos ter um dirigente que promova isso quanto elemento um bem público e educação se faz quanto um direito e um bem público me ajuda a sair dessa cenuca não vou conseguir não vai além da minha tá não eu entendo a limitação da abordagem econômica de fato que é a perspectiva que a gente tem e a gente tratando a educação volta a dizer de uma forma quantitativa e é fundamental entender essas questões qualitativas a única coisa que eu sempre argumento e o nosso mesmo que eu use a educação como um número e eu deixo bem claro que eu estou ciente dessa limitação um número que pode ter uma série de questões por trás mas o poder transformador desse próprio número dessa própria educação para a mudança dessa estratificação social que você está falando dessa desigualdade a educação não pensada como treinamento mas no que se adequa às ocupações ou não independente de se adequar ou não mas esse número de escolaridade que é ele que leva sim a uma grande parte de aumento da renda das pessoas sim e esse é o poder transformador estrutural é uma das partes grandes desse poder transformador volto a dizer da estrutura de estratificação da sociedade que é quando eu digo que o que me motiva para todos esses estudos é tentar entender a desigualdade na sociedade exatamente porque que alguns continuam pobres nessa sociedade porque que o nosso nível de renda não aumenta tanto quanto aumenta o nosso nível de escolaridade por isso o nosso IDH está baixo eu não estou desconsiderando toda essa questão cultural de autonomia de poder de decisão que a pessoa adquire tudo que a transforma aqui o objetivo é ver a realização dela por isso eu não entro nessa polêmica assim tão a fundo porque eu não estou discutindo e não estou tratando escolarização exatamente como treinamento ao contrário treinamento experiência cursos de qualificação profissional são outros outras outras dimensões dessa análise aqui a educação pelo que ela traz em termos de anos de estudo completos e quanto esses anos de estudo completos significam e a gente não consegue medir em termos do que ela aspira das aspirações da cidadania e de todos esses outros aspectos que vão ser levados por exemplo e aí só para concluir na escolha da ocupação que a pessoa vai exercer e essa discussão de ocupação que eu disse aqui ela traz muito dentro dela essa questão das normas quer dizer ocupações que são dadas como femininas e permanecem como femininas você vai ter o mesmo nível de escolaridade e aí a questão não é treinamento mas o tipo de escolaridade ou a qualidade ou o nome que a gente dê para isso quer dizer não vou resolver a sua questão aqui de modo algum concordo e isso também está dentro dos nossos estudos de estratificação social como consequências da estratificação social consumo e estilo de vida a gente trabalha com uma base de dados que é uma POF que é a pesquisa de orçamentos familiares e a gente tenta medir sou economista volto a dizer não sou uma economista teórica aplicada tentando trazer essas teorias para as evidências e a gente tem essa pesquisa de consumo e que a gente pode ver exatamente mentir